Fala galera, aqui eu tô falando é o Tulo, tá dizendo mais um vídeo pro canal rapaziada Família, aqui hoje mais um vídeo aí, beleza? É... que a gente vai tá mostrando um servidor pra vocês aí, beleza? Um servidor de roleplay Um servidor... é... Então eu vou passar minhas primeiras impressões, vou mostrar qualidades do servidor, coisas diferenciadas, beleza? Vou explicar aí todo o servidor, o nome já tá aí, tudo aí pra vocês No título também, beleza? E vamos lá, acompanha esse vídeo aí, deixa o like já, beleza? Se inscreve quando ainda não é inscrito Dá uma entrada no servidor, deixa o seu feedback do servidor aí nos comentários, beleza? E vamos que vamos Seguinte, servidor, as hoods estão excelentes Hood mais básica, menor Estão perfeitos, beleza? É... é o seguinte, aqui eu tô com a skin, já né? O fardamento de polícia civil do Core Beleza? A Core, né? E a gente vai tá... dando início aqui, a gente vai tá saindo da prefeitura, descendo aqui embaixo Pessoal, é o seguinte Como que funciona essa cidade? Ela tem, é... a polícia própria do servidor, beleza? Mas também tem a polícia, é... que você pode vir pra criar qualquer estado que você quiser, beleza? Então você pode vir, é... caso você quer criar PMSP, se quer criar PMSJ, então... Como a gente já conhece, você pode vir e criar aí, beleza? Simplesmente vocês vêm aqui E... dá uma conversada com o dono aí Daquela negociada que você já tá ligado como funciona, beleza? Então vamos tá dando início e mostrando o seu servidor pra vocês Deixa o like, se inscreve, o Discord do servidor tá na descrição Vamos que vamos, pessoal O fardamento aqui da Core Vamos tá descendo aqui, ó Essa aqui é uma viatura descaracterizada da Core E a gente vai nessa daqui Ali do outro lado tem uma viatura, ó, tá vendo? Já de polícia própria E a gente vai nessa Aqui tem moto Da Core Vamos lá, parceiro? Aqui é a DP onde você prende o pessoal, beleza? Delegacia, excelente, padrão Isso Pega a direita aí, vamos pra principal, ó Vamos lá O servidor tá bem leve Sabe quantos mega que tá pesando a cidade? Acho que tá 300 300 mega Compactado, né? Compactado, não vai baixar 150 Aí aqui também é onde você tuna Mecânica Isso Mecânica aí, perfeito Se eu subindo lá pra cima Lá pra cima Você pega a esquerda, ó Isso Vai lá Vai lá pra principal Que lá tem uns negócio Pega a esquerda Ó Aqui Essa estrutura aqui roxa Já é a nossa prefeitura Beleza? Prefeitura Ó, tá muito foda, hein? Canyon Roleplay ali No fundinho Dá uma encostada básica aqui, pessoal Vamos dar uma averiguada rapidamente Nessa prefeitura aqui Tá da hora, mano Olha o tamanho disso Caralho, rapaziada Prefeitura Tá aqui a prefeitura Vamos dar uma Uma passada básica Olha o tamanho da prefeitura Que tá linda, hein, pessoal Vai se ligando Então a gente tá mostrando tudo pra vocês aí, ó Excelente, excelente Prefeitura tá linda, mano Não tem como nem falar aqui, não Vai reto e pega a direita aí Perfeito Pega a direita aí Isso Aqui a gente tem uma praça exclusiva também Olha Que isso É, é de Primeira vez que eu tô vendo, meu Pra ser sincero Uma praça aqui Perfeito, mano Dá pra fazer um RP muito foda por aqui Tá da hora, né, pessoal Isso, pega a esquerda ali de novo Aqui? Isso, isso Vai reto Pega a esquerda ali Ali tem a base do SAMU Padrão Base do SAMU Padrãoizada Tá aí, pessoal Daquele jeito, mano Aqui na frente da base tem aí os cones pra alertar, né Que é de local de emergência Perfeito Ali na frente é a lojinha do servidor, beleza? Uma das lojinhas, aí, ó Olha, a lojinha diferenciada também Vamos dar uma olhada nas lojinhas Aqui, Tulio Aqui é Aqui atrás, ó Que você faz o assalto Ah, certo Só que daí Vem pra... Vamos lá pra outra Que eu vou te mostrar Beleza, ó A lojinha tá da hora, rapaziada Todas tem essa mesma estrutura, beleza? Certo, certo Pega a esquerda aí Esquerda de novo Ali é a loja de Samsung É a loja de celular Ó, a loja de celular Tá que damos dinheiro aqui também? Vamos dar uma olhada nessa loja de celular Tá tudo bem personalizado, viu, pessoal? Pelo vídeo vocês já estão percebendo Que já tá tudo bem personalizado aqui Aí, ó Você compra o celular Compra o chip Pra fechar no backspace Tá, mãe Comprou um celular e um chip ainda, ó Muito foda, mano Perfeito, mano Essa lojinha tá da hora, ó Samsung, família Aí você abre na F1 Certo Você mentaliza a M e clica na digital, ó Perfeito Aí ele tem os negócios O LX Que é caralho Muito da hora, família Vamos dar prosseguimento Você consegue ouvir música no celular Tira foto, beleza? Da hora, da hora Essa loja Escriptismo Muito foda Pega a esquerda aí Sobe lá pra cima Direita Outra lojinha aí Padronizada O banco ali na frente O banco central O banco central Padronizado também Da hora Vamos ali na Vinewood Aqui a gente tem a nossa praça A nossa placa exclusiva Também no servidor Certo Aqui mais uma lojinha Lá em cima Rapaziada Aqui Vocês conseguem perceber Canyon Roleplay Aqui A placa exclusiva Olha aí Brabíssimo Vamos ali na lojinha Mostrar o sistema Vamos lá Tá muito Tá muito Foda, família Aqui tá desativado Esse marker Aqui Mas vem aqui atrás Certo Ele fica Como é que é? Aí ó Só tava desativado Mas aí ó Vai vir da Barra roubar Barra roubar Então Enfrentou no assalto O alarme toca As condições São todas Acionadas Pra vir Pra fazer o deslocamento Aí Olha aí Muito, muito Foda Rapaziada Sistema Brabíssimo Eu vou te levar Lá na base Da Comunidade Aqui a gente tem A favela da CV Certo A favela do comando vermelho Olha aí Brabíssimo Rapaziada As favelas Aí Se quiser mostrar ali Está com tag Beleza Vamos Aí Enfrentamentos Vamos As roupas Aí Comando vermelho Também Tem até um carro Aí Um lancer Valeu Fabricar Armas Também Ah Ele tem que Fabricar Armamento Baita Biqueira Aqui Rapaziada Baita Biqueira Olha que Caralho Olha essa base Rapaziada Chegando a base Da core Caralho Que essa base Está foda Isso Eita Mano Esse aqui Não é nada Da igreja É no outro Marker Ah Beleza Viatura E a viatura Descaracterizada Descaracterizada Foda Demais Uma baita Mercedes Aí Rapaziada Carro Totalmente Leve Beleza Vai ser Adicionado Moto Aí Hoje Certo Vamos dar uma olhada Rapaziada BMW Fit Toro Mercedes Ona Mustang Onix Opala S10 Peugeot Audi R8 BMW M2 Ford Zão Bravo Da Explore A porra Da McLaren Uma baita McLaren Mercedes Um Porsche E o Fuscão Mano Bravo Brabíssimo Família Certo Aqui fica a base Da máfia Base Certo Base Da máfia E pessoal Aqui Olha os carros Deles Aqui Tá O carro Da máfia Carro De até Mais alto Brabíssimo Em cima Vai ficar Esquim Padrão Padrão E patrão Né Máfia Tá ligado Aqui é a base Da tática Da Da O que Da tática Da tática Certo Mais uma base Aí rapaziada Aquela aqui Mostrei pra vocês Lá no início Polícia própria Aí Policy Patron Excelente Ó A gatora Tá perfeita Mano Aqui Aqui em cima Fica a Esquim Isso Perfeito Mano Esquim Aqui é a paisana Certo Certo Aqui é Fabricar a arma Deles Certo De graça E aqui Que é outra De teste Deles Aqui Uma de teste Nossa Isso aqui Tá muito foda E a Tática De patrulhamento Valeu Tudo bom? Certo Afinamento Excelente Isso aqui é o comandante Pessoal Isso aqui é o comandante Da unidade Aí ó Brabíssimo É nóis Felipe Tá aí Comandante Felipe Aqui é O mecânico Beleza Certo Mecânico Olha A mecânica Tá da hora Deixa eu pegar A roupa Aí Quem quiser Vim trampar Rapaziada Tem trampo Daquele jeito Aí ó Mecânico Aqui é O veículo Mecânico Aí Bravo Muito foda Rapaziada Quem quiser Ser mecânico Tá foda Também Vamos então Dar uma personalizada Aqui Família Tá aí Rapaziada Vamos 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 ver Então aí ó Vamos lá Camisa Caralho Dá pra padronizar Mesmo Família Então vamos Vamos Escutir uma aqui ó Vamos achar Como Tem mais Outras aqui Pra baixo Eu gostei Essa aqui ó Guff Não tem que Comprar ela Então Guff Compra Sim Beleza Compramos Calça Calça Calçadinhas E calça Algodão Vamos Pegar Algodão Que eu achei Mais padrão Vamos Aqui Vamos Deixa eu ver Próximo Aí tem um Nike Hum Esse aqui Mais bravo Comprar R$50 Nike Nike Shot Ué Tá maluco Então não é Isso Tá com Relógio Gucci Copra Que nós Vai portar Né Relógio Gucci É Rosto Tatuado Aqui Parece o peito Olha lá O peito Feito Tatuado É Barba Barba Um brabo Tipo Ele se viu Né Ele não foi Não Barba Sim Foi Barbão Cabelo Não Não Combinou Militar Boné Um bonézão Que isso Rapaziada Olha isso Já foi Ficou brabo Vamos Vamos Sai aqui Olha isso Olha isso Bonézão Calma Lacoste Tênis Nike Ah Tamo no padrão Tamo padronizado Agora Todas as placas Dos veículos Marcou Su Beleza Certo Placamento Já marcou Su Aí Família Bravo Aqui Aqui é Loja de comida Loja de rango Tá aí Lojinha de rango Rapaziada Seleciona o que tu quer E finalizar E finalizar a compra Você gastou 70 reais Na lanchonete Mas compramos o que a gente queria No F3 a gente tem nosso painel de animação Animação diferenciada Beleza Bem da hora Tem guarda chuva Maleta Deitar Rapaziada Brabo Deitar Engaixar Pranchita Pranchita Cuidar os braços Sentar normal Mão braço Estep Tá com o step na mão Pino furou Certo Excelente No F7 a gente tem o panel de pulseira VIP Preço bem barato Beleza Aí rapaziada Preço daquele jeito Do bronze Tá aí Veículos Platina Diamante E o rubi Tá belo né Então Chega já como Adquirindo F7 Certo Certo Perfeito Outro